e fala pessoal beleza tava aqui de volta com mais um vídeo de volta a estrada e por um tempo período indeterminado em um tempo determinado não sei até quando quando isso vai durar então eu tô aqui no fh 460 só que agora esse aqui é teto alto 2018 fazendo as viagens com amigo aí que ele comprou mas não tá podendo trabalhar nele no momento que tem uma outra empresa então vou fazer as viagens aqui até quando vai durar não sei pode ser um mês dois até o final do ano mas o que importa estamos aí de novo estamos indo pra são joão evangelista interior de minas deixando a bahia para trás para fazer interior para pegar de cimento tô com 34 toneladas de cimento da cimento campeão eu tô chegando aqui agora na cidade de santa maria de itabira é um cara que a gente tá do meu lado ali ô bicho viu os carros de carro pequeno é osso deixar ainda de vários da gente então vamos atravessar aqui agora são joão evangelista são evangelista não desculpa santa maria de tabira santa maria de tabira é onde eu estou indo esse negócio que tá dando reflexo as nota então vamos atravessar agora estão começando a entrar em santa maria de tabira tem que quebrar mola pra caramba também viu o caminhão tá no automático então dá pra ir filmando aqui de boa devagarinho aqui dentro eu tô sem suporte eu perdi mais de um ano já que eu não dirijo carreta só peguei a queda daquele amigo meu só no cavalo né para ir lá em sete lagoa para tirar da oficina depois disso é a primeira vez eu carreguei ontem mas a nota atrasou para sair depois do conhecimento atrasou as três horas aí eu fui sair hoje de manhã eu vou poder sair de cinco horas da manhã é que aconteceu o caminhão não faz cobertar o ar nem a pau demorei para descobrir o que que era aí o cara liguei na oficina o cara não levanta o primeiro eixo aí que é uma banderlé esse aqui levanta o primeiro eixo e aí a válvula trava ela completar depois você solta ela fica normal vai destrava não vaza a não beleza aí eu fiz isso beleza só que aí eu trazei em quatro horas minha viagem e aí vou conseguir sair só que como eu não tô acostumado mexer com manderléia e você tem que ficar descendo lá poder levantar e baixar eixo não saco cabe esquecendo de baixar o eixo e esse tá com problema que você tá com ele levantado fica sem freio atrás a gente tá sem freio comecei a descer a serraia tudo só com frente do cavalo eu rapaz eu precisava de parar o caminhão eu não parava não passava o aperto aí eu parei olhei olhei por acaso eu fui levantar o eixo para dar uma ré lá para passar para almoçar eu vi que o eixo já tava levantado só que como tá pesado tava encostando no chão aí eu baixei o eixo e vamos ver se agora o freio vai melhorar não é que o freio voltou normal então era porque o eixo tava erguido aí ele corta o ar das rodas traseiras os dois eixos de trás aí fica sem freio coisa mais maluca graças a deus tá tudo bem eu não sei que hora que eu vou chegar lá nem sei se eu descarrego hoje porque não sei que hora que eles trabalham se for até as seis acho que dá tempo que é duas horas agora daqui lá deve ser umas três horas duas horas três horas agora ou bem que 34 toneladas tá pesado pra caramba tem um boi é muita curva aqui não dá para andar legal aqui tem curva demais tem hora que você ver a placa trazida carreira do lado da gente aqui da janela aqui tanta curva que é aí tem que passar aqui dentro que quebra-mola pra caramba é mora sair daqui aí depois tem que passar Goiás também que demora pra sair lá que é muito quebra-mola quebra-mola demais nessa cidade vamos ficando aí com o visual de santa maria de itabira às vezes pode ter alguém aí que é daqui que tá morando longe né mora fora daqui são paulo mas vai matando a saudade aí ó o bom do do interior que tem muita gente que tá fora né que vê os vítimas da saudade o que escreveu no comentário lá eu esqueci qual cidade eu acho que é ai eu esqueci qual cidade agora que eu disse que viu a tia dele não vi tem muitos anos que não via esqueci o nome da cidade agora que a cidade bonitinha pra caramba gostei de lá eu vi lá vai falar quase cinco vezes então tem alguns outros vi também é São Pedro dos Ferros acho que é São Pedro dos Ferros mesmo né muita gente também que mora em São Paulo convite que teve muita visualização só falando muitos anos que não vai lá então de repente tem alguém de santa maria também que tá morando longe mora há muito tempo que não vem aqui ficam as imagens aí ó tem um campo futebol aqui ó da vez você até jogou bola nele já ó aqui eu posso ir direto ou posso virar aqui mas como essa carreta tá pesada eu vou direto que evita eu ficar fazendo curva ou então posso até virar também que a rua aqui é tranquila larga vou virar aqui aqui é melhor passar é menos quebra-mola a a bebida principal ali tem que quebra-mola demais agora eu tenho que abrir aqui tô sempre não vê nenhum outro aí ônibus Aí já vem um carro pequeno, onde vai dar? Tá magiando o rio aqui A caída quase pega lá no meio fio Pegar a história do pneu Uma chunete bonitinha aqui do lado Aqui tem uma fábrica de... Como é que fala? De salgados Muito famosa Chileana Aí velho, você vai ter que encostar isso Vamos brigar aqui no caminho Aqui tem que ser bem lento Que é apertado aqui Até que a rua não é apertada O problema é que estaciona a carro dos dois lados Então tem que ser bem na manha Olha o rio do lado aí A água tá clarinha no rio, rapaz, tá bonita Não sei se tem esboto nesse rio aqui Deve ter, né? Para dentro da cidade sim, é difícil não ter Mas tá clarinha a água É, é muito quebra-mola Aqui é a cooperativa O copo de sal Já estamos aí, na metade da cidade Desde o mundial do poder de Deus Servido do chapeludo Mais um quebra-mola Mais um quebra-mola Mais um quebra-mola É um saco, você arrasta pneu demais pra dar ré uma merda Rói demais, aí sai aqui a direita, esse cara saiu ali na minha frente Vim direto, só que tem que quebrar mole demais, não compensa não Eu gosto de ir lá de cá, apesar de ter muita curva, mas aqui é gostoso de vir Tem pouco movimento na estrada É bem tranquilo E é bonito lá de cá, as paisagens que é muito bonita, é muita montanha E agora tem chovido aqui, então tá tudo verde, tá bonito mesmo Para o acessimento é difícil com o peso 30 mil toneladas, pelo frete não compensa Só que né, eu sou acostumado a carregar na cimento liso 16, é quase 20 anos que eu pus cimento lá E aqui na campeão é a primeira vez que eu carreguei Não tô tinha carregado aqui Aí ó, o Fábio da Tia Eliana ali ó Salgado da Tia Eliana Tem um campo de bola ali também, mais um Olha lá a fábrica lá, que é galpão lá Pousada Nordélio Britas A portada Nordélio Britas que é o frete lá Lá do Fú Fui embora Fugiu Pronto aí ó Santa Maria de Itabia ficou com atraso Acabou a cidade Vou pegar um pouquinho da estrada para você ver como é que é bonito aqui Uma região muito bonita, eu gosto muito de vim aqui O ruim quando vai para Santa Maria do Sossuíque fica longe pra caramba Em distância, em quilômetros não é longe A viagem que é demorada é muita curva, muita curva daqui lá Então dá para fazer com as 6 horas de viagem Dependendo do caminhão Dependendo do peso Mas eu vinha muito para cá e no quarto eixo, no 24, 250 Gastava 6 horas para fazer essa viagem até Santa Maria do Sossuíque E andando bem hein, que quarto eixo dá para andar mais do que a carreta Porque carreta lá atrás já vinha muito com essas curvas aqui Não pode entrar de uma vez O caminhão é mais fácil Mas é muito legal vim aqui Nem imaginava que ia voltar para esse lado aqui de novo Aquele bairro lá é novo ó Toda vez que eu vim aqui não tinha casa Eu estava construindo a primeira casa Já tem bastante casa lá Vou ver se dá para mostrar aqui melhor Não dá que tem um morro ali Já não vai dar para ver mais Festa lembrada Deixa eu filmar Para quem é daqui e está fora há muito tempo né Epa Menuzinho está ruim de freio ainda viu Vem outro FH aí Essa é das antigas O Rauzinho aqui na beira da pista O cara mexe com o cavalo Esse aqui também é a mesma coisa Mexe com o cavalo Tem até um burro ali na beira da cerca Está pesado o trem viu Demora ó Beleza galera Vou ficar por aqui Depois eu Mais para frente aí eu faço Mostro um outro trecho aí da estrada Tranquilo? Santa Maria ficou para trás Pensa na estradinha bonita para rodar Olha o que você vê Beleza Está sempre assim vazia De vez em quando você encontra alguém Duas horas atrás Estão sozinhos quente Mas na sombra está frio Só dá para queimar Esse aqui deve ser bom Ander de moto Que fica gostoso Ander de moto aqui Vai ter um riozão aqui do lado A gente anda do lado dele um tempão Não sei como é que chama esse rio aqui Se alguém souber Coloca nos comentários aí Na verdade eu nunca Tive curiosidade de saber É um vacilo meu Nas pontes costumam ter o nome Eu nunca prestei atenção Rio Nego Fight Vamos ver na próxima ponte Se tem nome aí Vamos passar na entrada de Senhora do Porto Entrando Senhora do Porto sai lá em Cerro de Cipó Depois na Lagoa Santa Não compensa passar lá não Porque pega muito estado de chão Carreta então não compensa mesmo Quatro eixo eu passava muito lá É curva em cima de curva Já sai de uma e entra na outra Olha lá Olha que bonito Dá pra ver agora não É tudo meio das árvores aqui Mais canha aí Ronde? Fazer vídeo sem o suporte Para as cansa Acho que alguém Dirigir filmar É perigoso Aqui é tranquilo Se você está vendo aí Quase não tem carro nenhum Estou andando aqui a 60 por hora No máximo 70 Não tem como andar mais do que isso É muito tranquilo a região aqui É um espetáculo É uma balança por aqui Eu não sei se ela Ela tinha parado de funcionar Algumas vezes que eu passei aqui Estava funcionando não Dizem que não está também não São três balanças Nessa área aqui Três não, duas Essa aqui é uma outra mais pra frente Lá que normalmente funciona Não sei como é que está agora Só vendo que eu estou com uma carga Muito traseira E ela pesa de dois em dois eixos E ela pesa de dois eixos Vem Renato Vem de quanto parece um carro A balança é logo ali Acho que não está funcionando não Ainda mais que esse negócio de pandemia aí Não deve estar mesmo Está não Maturo Essa também era móvel Ih, está tudo quebrado Porta quebrada Aqui tinha um rodazinho de 60 Não sei se tem ainda Tem Tem, tem Essa coisa é muito fechada São Sebastião do Rio Preto E para frente A esquerda ali Aí região bonita Viu É muita montanha Mas é muito bonito Morpura Eu gosto de região montanhosa Eu acho lindo Eu acho mais legal Só baixada Só baixada, baixada, baixada Sem curva Cansa Fica monótona a viagem Fica mais rápido Mas fica mais monótona Não dá para pôr música Porque eu estou usando o telefone Eu estou Com o telefone É que trata com o caminhão Então quando você liga a câmera Aí ele para a música A música está tocando o caminhão Estou tocando o telefone Pelo multimídia Aí é ligar a câmera Desliga a música Eu estou sem pendrive Eu não sei nem que meu foi parar Beleza Acho que já deu para vocês Verem um pouquinho Da estrada Como é que é legal Olha aqui Toquei mais 8 minutos de vídeo Tinha andado Acho que uns 15 Aquela hora Primeiro vídeo Vai dar o total Tem uns quase 30 30 minutos já de vídeo Beleza? Vou ficar por aqui Depois eu vou fazer lá Chegando lá Até daqui a pouco Dá uma vacilina A ponte aqui Achei que estava filmando Eu filmei o rio Não, que bonito que é Mas aqui dá para ver Não tem placa O nome do rio não Achei que ia ter Mas aqui vai dar para ver o rio Olha lá Claro que está sujo daqui Mas não está Está limpinha No rio não No rio não vai ver direito É muita curva Olha Bonito Olha lá É Seid Es �� Não É Agora E É É É É É É É É É Ékor it's Vamos lá. Vamos lá.